Olá, boa tarde, como você está, tudo bem? Muito bom saber que você está aí ligado, contada comigo até a uma hora da tarde. Sejam todos bem-vindos com os melhores momentos de 2019 por aqui. Vamos falar de Alzheimer. Doutor Marcelo Perroco, é Parkinson, por favor. Eu estava trocando as coisas aqui, porque a gente está envelhecendo e a gente quer viver mais, é claro, quer viver bem. Mas aí a gente tem esse problema, que é o grande medo das pessoas. Ah, eu estou bem de saúde e tal, mas eu tenho muito medo de ter Alzheimer e também ter Parkinson. Então, hoje, com o neurocirurgião doutor Marcelo, nós vamos falar sobre Parkinson. Doutor, essa doença, ela é hereditária? Existem alguns grupos familiares, algumas... Deixa eu só puxar pra cá esse copo. Alguns grupos familiares que podem ter uma linha, podem ter uma linha de hereditariedade. Mas alguns estudos mostram que isso é uma coisa bem fraca. Não é porque o pai ou a mãe teve Parkinson que realmente o familiar vai ter. Mas existem algumas linhas genéticas. Por exemplo, se o pai ou a mãe morreram muito cedo, não dá pra saber. Por que ele se manifesta a partir de que idade? Normalmente, ele vem no adulto após a quinta, sexta década. Mais frequente. 50, 60 anos já pode se manifestar. Em torno de 50, 60 anos pode se manifestar. Tem casos mais jovens e isso vem aumentando a manifestação da doença em pessoas na quarta década, quinta década. Até com 40 anos. Até com 40 anos. Alguns casos. Então, relaciona-se isso, às vezes, a abuso de substâncias, utilização de medicações de forma irresponsável. Abuso de substâncias podem estar relacionados a essa antecipação pra quarta década. A gente tem dados aqui que nós teríamos 200 mil pessoas no Brasil. Esse dado é um dado subestimado. É. Porque dizem, os estudos mostram os estudos, que é em torno de 2 a 3% a prevalência do Parkinson. Da população. 2 a 3%. Então, se a gente pegar 2 a 3%, teriam muito mais casos no Brasil. Por ser uma doença não de notificação compulsória, não é obrigado notificar que um paciente passou e está diagnosticado o Parkinson. Então, esse número parece ser subestimado. Provavelmente, esse número refere-se a um terço ou um quarto dos pacientes. É uma doença que mata? É uma doença que, na sua fase mais avançada, se não for tratada adequadamente, pode estar levando o paciente a morrer por complicações clínicas decorrente do Parkinson. E não tem cura? Ela não tem cura, mas ela tem medicações que você utiliza, tratamentos que você utiliza, que podem abrandar os sintomas. Amenizar, amenizar e parar a evolução da doença. Tá, você trouxe um crânio aqui, mostra pra gente. É, na verdade, a gente trouxe aqui um crânio que tem um esquema do cérebro, né? Mostrando a parte interna do cérebro, a face interna do encéfalo, em que você tem aqui, nessa região mais interna, mais mediana, você tem os núcleos da base. É aí que começa o Parkinson? Nessa região dos núcleos da base, você tem a substância negra, que são os núcleos que têm neurônios que são moduladores das outras vias cerebrais. Então, quando você tem a doença de Parkinson, esses núcleos da substância negra começam a degenerar e... Eles morrem? Eles morrem, começa a ter uma morte celular dessa região, dos núcleos da base, e essa substância negra, que é onde tem essa modulação, essa neuromodulação, começa a dar os sintomas do Parkinson, começa a dar a doença de Parkinson. Você disse que até o estilo de vida interfere, enfim. Agora, que sintomas eu posso detectar, né? Quem tá vendo a gente agora, por exemplo, qual que é o gatilho aí? O que que eu tenho que ficar atento com o quê? A pessoa começa a ter tremores. Tremores, tremores. Mas... As mãos? É, normalmente, membros superiores começam a ter tremores. Mas os tremores não é o sinal, assim, afirmativo, patognomônico do Parkinson. Porque, na verdade, o que leva ao Parkinson a ser diagnosticado é a bradicinesia. O que é isso? A lentificação dos movimentos. A pessoa começa a ter passos curtos. A pessoa começa a ficar lenta. Começa a ter movimentos lentificados. Começa a ter... O andar, não pegar as coisas. Isso. E tremores. Quando ela tenta pegar um objeto, ela treme. Porque a gente tem também aqueles indivíduos que têm o tremor essencial. Que a pessoa treme. O que que é isso? O tremor essencial, a pessoa tem tremores. Que não é Parkinson. Que não é Parkinson. Muita gente, às vezes, se confunde. O tremor essencial, a pessoa vai pegar um copo d'água, vai pegar uma caneta, ela treme. Isso tem cura? Até, às vezes, tem tratamentos neurológicos que podem, né? Psicoterapia, algumas medicações. Bom, mas aí vai ser preciso ir para o médico e ele vai dizer se isso é o tremor essencial ou se é Parkinson. Agora, o Parkinson, ele tem essas alterações de movimentos, porque a região que modula os movimentos acaba tendo morte celular e essa morte celular faz com que aqueles movimentos mais finos que a gente faz são modulados por esses centros. E não tendo essa modulação, começa a ter os tremores. A pessoa tem dificuldade, às vezes, para abrir os braços, esticar os braços. As pernas tremem também? As pernas tremem, menos do que os membros superiores. Mas tremem e a pessoa passa a ter uma marcha mais curta, os passos mais curtos. Doutor, doutor Marcelo, a gente sempre lê muito sobre Parkinson. Então, a gente sabe que ele começa na região... Me alcança um pouquinho para cá esse crânio? Então, é assim, né, gente? Gente, ó, é assim o nosso crânio, né? Aqui. Aqui dentro dele, ó. Aqui é que se desenvolve, né? Essa parte aqui dentro. A gente lê que se... Implantação de marca passo... Não é marca passo? Como é que chama? O pessoal fala marca passo, mas é um neuroestimulador. Neuroestimulador no cérebro. No cérebro. Isso é implantado aqui dentro? É implantado nesses núcleos. Aqui dentro do cérebro. Abre a cabeça do paciente. É feito uma pequena incisão no crânio e é passado um eletrodo... Um fiozinho. Que fica, um fiozinho, né? Que fica nesses núcleos, estimulando para que a pessoa tenha esse controle dos sintomas. Tá. Mas isso aqui, tá, vai furar o crânio do paciente, vai entrar com esse fiozinho, coloca lá o marca passo. Vamos chamar de marca passo, tá bom. Isso, ele se estimula sozinho. É, é um gerador. É um gerador. Que o médico regula ele para amenizar ou cessar totalmente o sintoma que o paciente tem. Doutor Marcelo, o senhor conhece casos assim? Em que com aplicação... Tem vários casos... Que cessou a tremedeira? Que o paciente para de ter os sintomas com o implante cerebral. Chama DBS, que é Deep Brain Stimulation. É um estimulador profundo cerebral. Tá. Então, você coloca esse eletrodo numa profundidade que fica nesse núcleo. Esse núcleo é identificado por estereotaxia, né? Que é um... O que é estereotaxia? Estereotaxia é um sistema de coordenadas, como se fosse um GPS, em que você tem um ponto exato do cérebro onde você quer colocar este eletrodo. Então, é colocado esse eletrodo por um neurocirurgião especialista nessa parte de neurocirurgia funcional. E esse neuroestimulador, esse cateter é ligado... Ou diminui ou cessa de vez. Sim. Aí ele regula esse estimulador para que cesse o sintoma. É, agora, esse tipo de cirurgia é feito no sistema público de saúde? Existe esse tipo de cirurgia no Hospital das Clínicas, em alguns hospitais escola. Existe uma fila, porque não é uma cirurgia barata. Que tamanho tem essa fila? Eu não sei te precisar o tamanho da fila, mas assim... Deve ter muita gente. Tem colegas que trabalham no serviço público e a gente sabe que não é uma coisa fácil de colocar no sistema público, mas existe. Olha só, minha mãe tem tendência de Parkinson. Como cuidar de uma pessoa assim? Meu tio fez essa cirurgia, mas, enfim, depois ele acabou falecendo por outro motivo, enfim. Mas como é que cuida de uma pessoa com o aparelho, por exemplo, que você acabou de falar? Por exemplo, a pessoa que tem o aparelho implantado, ela vai ter vida normal, ela para, diminui ou para os sintomas, então ela vai ter o dia a dia dela normal. O grande desafio é o paciente que tem o Parkinson em fases iniciais ou mais avançadas e que a família precisa dar todo o amparo para cuidar desse paciente e reintegrar ele socialmente. Não pode ficar sozinho também, né? Então, assim, as medicações controlam muito bem a doença de Parkinson. O grande problema são aqueles casos que a medicação não dá conta de controlar, que aí sim precisa colocar esse neuroestimulador. A grande maioria dos pacientes com Parkinson, identificados e tratados numa fase inicial da doença, esses pacientes têm uma cura sintomática. Ele para de ter os sintomas, a doença está lá. Que já é algo fantástico. A doença está lá, mas ele para de ter os sintomas, porque a medicação está numa dose adequada, está conseguindo controlar. Outros casos, às vezes, piora. Olha, essa telespectadora aqui fala o seguinte, que tem um sobrinho que tem 19 anos e que ultimamente fica muito nervoso e grita muito, ele entra em pânico. De repente, ele diz que ouve vozes. Você, como neurologista, neurocirujão, pode ser algum problema neural? Sim, até pode ser algum problema emocional, psíquico. Existem doenças psiquiátricas que podem a pessoa ter alucinações auditivas, alucinações visuais. Então, o ideal seria fazer uma boa investigação, um bom tratamento psiquiátrico. Doença de Parkinson pode causar perda de memória, esquecimento? Pode também. O grande chamativo para o paciente com Parkinson são as alterações motoras. Mas a gente sabe que os pacientes, numa fase mais avançada, por ser núcleos que estão sendo destruídos próximo de várias áreas cognitivas também, o paciente pode ter alterações cognitivas, pode ter perda de memória, pode ter dificuldade na fala. Nossa amiga aqui tem depressão e treme muito. Tem alguma coisa a ver? Não com a doença de Parkinson. Não. O tremor, o descontrole da motricidade, isso pode ser por um estresse emocional, pessoa às vezes fica nervosa para dar uma aula, para ir a um evento, e ele pode ter esses tremores. Nós já falamos, mas vamos repetir. Estão perguntando muito aqui. É a primeira pergunta que eu fiz para o doutor, se é hereditário. Então, a parte da hereditariedade não é uma coisa bem estudada, bem afirmada pela literatura. Não é muito clara. Por quê? A maioria dos pacientes estudados não tiveram relação familiar. Mas tem alguns grupos de pessoas, algumas pessoas orientais, algumas pessoas nórdicas, que podem ter um traço familiar. Não é o caso da maioria dos pacientes. Aqui o Vanderlei está perguntando o seguinte, Michael Fox teve o problema muito cedo. Por quê? Com que idade que ele teve, hein, Celso? Eu não lembro dessa história. Eu lembro que eu li, mas foi antes dos 40, né? Sim, ele teve um início muito precoce e, assim, acredita-se que essas degenerações nervosas em pacientes mais jovens podem estar relacionadas a alcoolismo, a abuso de drogas, né? Então, assim, pode ser isso, como pode ser também uma predisposição genética e tem alguns pacientes que se manifestam mais jovens. Paulo José, ator também que brasileiro tem. A nossa amiga aqui tem uma mãe de 92 anos que tem Parkinson, osteoporose, ultimamente está dificultando muito o caminhar dela. E ela diz, a voz também fica fraca, está ficando fraca. Por que que fica fraca a voz? A voz, ela é uma das funções neurológicas que são afetadas pelo Parkinson porque a gente tem que ter a motricidade da fala. Então, a parte motora é afetada porque não tem a neuromodulação desses núcleos e acaba tendo alterações na fala. Um dos sintomas é a alteração na fala. Isso é bem frequente em pacientes que têm Parkinson numa fase mais avançada. Vamos lá. Nossa amiga aqui é Cláudia, diz que tem 66 anos, tomou o Meprazol por muito tempo. E aí, essas coisas que estão na internet, ela diz que tem tremor na mão esquerda. Não sabe se isso vai ter cura ou não. Tem alguma relação com esse medicamento? Tomar por muito tempo? Porque eu tenho ouvido muita crítica com relação a esse medicamento por conta da gastrite, né? Sim. A gastrite é um mal muito frequente hoje. E assim, toda medicação usada em excesso pode ter efeitos colaterais. Algumas medicações podem levar a tremores que a gente chama de Parkinsonismo. Você tem tremor, mas não tem Parkinson. Isso pode ser referente a medicações. No caso dessa medicação, a gente não tem uma certeza absoluta se ela é a causadora dos tremores. A minha cabeça treme. Será que é algo que está relacionado ao Parkinson? Deve procurar um médico? A cabeça, ela sente tremor na cabeça. Isso pode estar mais relacionado ao estresse. Porque normalmente o Parkinson, ele se manifesta inicialmente com alterações motoras. Vamos voltar ao serviço de saúde pública. Que a gente começou a falar, mas é tanta pergunta, né? Então, nós temos hoje no Brasil uma fila enorme para se implantar esse eletrodo, vamos dizer assim, aqui dentro do cérebro para parar com o Parkinson ou diminuir, pelo menos, os sintomas. É. O eletrodo, ele não para com a evolução da doença. É caro, é uma cirurgia cara, em que é colocado esse eletrodo. No SUS, tem alguns hospitais escola que tem linhas de estudo. E o paciente, quando não tem o êxito no tratamento clínico, que é realizado por um neurologista, muitas vezes ele é encaminhado para fazer esse tratamento complementar para poder implantar esse neuroestimulador. Mas isso é, assim, um dos últimos recursos. A maioria dos pacientes, ela tem controle da doença com medicações via oral, sendo acompanhada por um bom neurologista. Tá. Tem mais uma pergunta aqui, dizendo o seguinte, que é... Eu tenho muita gente com depressão, fazendo perguntas. E quando você disse que também pode estar associado a abuso com medicamento e tudo mais, né? Essa pessoa fala que o pai teve Parkinson, faleceu em 2013. Ela tem muita preocupação com isso, ela diz que tem muita tontura e tem também tremor. Tem dias que tem tremor. Será que ela pode ter também, tendo em vista que o pai teve? É muito difícil você afirmar que ela vai ter. Na maioria das vezes, não, né? Esse tremor dela provavelmente está relacionado à parte emocional, à parte do estresse. Tá. O ideal é fazer uma psicoterapia para estar abrandando esse estresse, abrandando esses sintomas e tomar menos medicação. O pessoal, hoje em dia, ele toma muito mais medicação, até pela indústria farmacêutica, do que fazer atividades que reinsiram ele num cotidiano mais gostoso para ele, né? Às vezes a pessoa tem um quadro depressivo, mas ela só toma remédio e não faz nada além disso, como uma atividade física, algum passeio, poder ter outras atividades que amenizem o sintoma da depressão. Então, novamente, nós vamos falar aqui sobre os primeiros sintomas. Como é que eu tenho de estar atento, atenta a esses sinais, doutor? Então, a gente precisa prestar atenção na presença dos tremores, na dificuldade, às vezes, de um familiar falar e quando ele começa a ter os passos um pouco mais curtos. Tem um sinal que é bem característico, que é o sinal da roda denteada, que o paciente, ele vai estender o braço e ele tem soquinhos. Não vai. Ele tem uma certa rigidez, ele vai por etapas, então é um sinal característico da doença de Parkinson e aparece em pacientes com frequência. Então, assim, são os sinais, essa bradicinesia, a pessoa começa a ter dificuldade para fazer alguns movimentos, começa a ter os tremores, mesmo em repouso, ela tem esses tremores. Então, isso tudo leva a uma suspeita do Parkinson e o ideal é levar num neurologista. É o neurologista que cuida disso, é o médico que eu tenho que levar essa pessoa. O médico neurologista é o que a gente tem que levar. Eu sei que, às vezes, é difícil, num primeiro momento, numa primeira consulta, já passar com um neurologista. Mas, se o paciente vai num clínico, num geriatra, ele vai ser avaliado e, muitas vezes, tendo essa suspeita, ele vai estar encaminhando o paciente para um neurologista. Aqui tem uma amiga dizendo o seguinte, que ela fez uma cirurgia de meningioma. O que é isso? Meningioma é um tumor benigno. No cérebro? No cérebro. A meninge é a membrana que envolve o cérebro. Certo. Então, você tem a meninge, que envolve o cérebro, e cresce uma lesão chamada meningioma. Ela fez a cirurgia, tem um pouco de tremores na mão direita e ela fala, isso pode me levar a ter Parkinson? Não. Esse tremor, provavelmente, é uma sequela decorrente desse tumor que ela teve. Deve ter comprimido a área motora e, após a retirada, pode ter ficado uma certa sequela e ela tem essa dificuldade, esse tremor. Mais uma amiga aqui perguntando, que a sogra toma muito remédio, às vezes esquece das coisas, fica muito nervosa e com tremedeira. Isso é normal? Então, o nervosismo, como a gente já citou, algumas outras pessoas já perguntaram, o nervosismo, ele leva ao tremor. Porque você acaba tendo um descontrole nessa parte motora. O tremor, ele aparece porque você não tem um controle fino dos movimentos e aí vem o tremor. Isso aparece muito em nervosismo, em ansiedade, pacientes mais ansiosos. Isso não tem relação com o Parkinson. Bom, você está me dizendo aqui, aprendi hoje, que eu tenho de estar atento com problemas de depressão, muito medicamento, né? Sim, as pessoas tomam muita medicação. Muito, muita medicação. A síndrome das pernas inquietas. Isso é uma outra... Tem a ver com Parkinson? Não, não. Tem a ver com o quê? Então, isso é uma outra alteração do sistema nervoso central, em que ocorre uma... Quando o paciente está em repouso, está dormindo, ele tem um descontrole da parte motora, não conseguindo controlar as pernas. E aí vem essa síndrome das pernas inquietas. Tem cura, tem tratamentos medicamentosos, psicoterapia, que melhoram isso daí. É possível ter Parkinson e Alzheimer ao mesmo tempo? Sim. O Alzheimer e o Parkinson são doenças neurodegenerativas. E elas podem aparecer juntas. Normalmente, elas aparecem isoladas, mas a pessoa que tem Parkinson numa idade mais avançada, na sexta, sétima década, ele pode também desenvolver um quadro demencial, um quadro de Alzheimer, concomitante ao Parkinson. Pode ser o caso dessa amiga? Ela diz que tem um irmão só com 44 anos, diagnosticado com Parkinson. Olha que um caso... Sim, um caso jovem. Jovem, muito jovem. E está tendo momentos de esquecimento e, às vezes, se perde. Se perde. E também trava as pernas, os braços. Gente, qual o procedimento mais adequado? Fala ela. Aqui pode ser um caso de Parkinson com Alzheimer? Não. É assim, o Parkinson com Alzheimer é uma coisa que é diagnosticada em pessoas mais velhas, na sexta, sétima década. O Parkinson, nessas pessoas da sexta, sétima década, eles podem estar junto com Alzheimer. Não se tem ainda um estudo completo do porquê que essas doenças aparecem juntas em pessoas de mais idade. Mas, aos 44 anos, uma doença de Parkinson pode ser que esteja começando numa fase muito jovem do paciente e esses esquecimentos, essas alterações cognitivas que a gente chama, podem estar relacionadas a uma piora da degeneração cerebral por conta do Parkinson. Não quer dizer que é Alzheimer, porque a alteração cognitiva, ela pode estar presente na doença de Parkinson, não que ela seja Alzheimer. Você tem diversas doenças degenerativas que levam a um quadro demencial, tem a demência senil, tem problemas de pressão dentro da cabeça, hidrocefalia, tem vários aspectos neurológicos que podem dar um quadro demencial, um quadro, assim, neurodegenerativo. E não ser o Alzheimer. A Kelma está dizendo o seguinte, que a mãe tem muita dor de cabeça até o pescoço, e aí eu já aproveito a pergunta, ter dor de cabeça recorrente o tempo inteiro, posso ficar alerta? É assim, toda dor de cabeça que é frequente tem que ser estudada. Então, assim, uma dor de cabeça frequente, ela pode ser uma enxaqueca, ela pode ser secundária a alguma lesão, porque você tem as cefaleias primárias e você tem as secundárias. As secundárias, elas são causadas por alguma alteração, ou orgânica, ou alguma estrutura no cérebro ou no crânico e não está boa. Às vezes a pessoa tem um tumor cerebral, às vezes a pessoa tem uma hérnia de disco na coluna cervical e tem dores de cabeça. Então, assim, uma dor de cabeça que é frequente, que aparece, você tem que ser investigado. Conversei aqui com o doutor Marcelo Perroco. Muitíssimo obrigado por ter vindo. Obrigado. Esclarecedora a nossa conversa, foi ótimo. Prestar atenção, aprenderam tudo. Boa tarde. Boa tarde, Olga. Estou tão feliz de estar aqui. Eu também. Gratidão, gratidão. Muito obrigada. Doutor, que eu tenho que ler o nome. Igor Kzobini. Super prazer, Olga. Obrigada. Ele é psiquiatra, minha querida jornalista. Você esteve com ela, né, só para a gente fechar essa parte? Há duas semanas, curiosamente, eu e a Carla Secato, nós estávamos no restaurante e nós tivemos até muita vontade de falar com ela, mas aí aquele papo que não para, não para, não para. Mas ela esteve, assim, muito perto de nós e a minha vontade, realmente, de dizer, poxa, o seu trabalho é fantástico, né? Realmente, como você falou, vai deixar uma memória muito positiva para todos nós. Muito, muito. Isabela, nós convidamos Isabela Camargo, essa jornalista linda, competente, o doutor Igor, psiquiatra, para nós falarmos da síndrome de burnout. De repente, a gente começou a falar mais sobre esse assunto. Isabela veio a público, disse, eu sofri. Sofre ainda com isso? É porque o burnout não tem cura, ele tem tratamento, mas como o meu burnout já faz um ano, então, eu estou totalmente recuperada, tenho a medicação, como várias pessoas tomam seus medicamentos diários, não é? Então, eu estou ótima agora. Sim, tive a síndrome de burnout, ou seja, o diagnóstico, porque você vai acumulando algo por tantos anos, tantos sintomas, que você só vai ter o diagnóstico de burnout quando alguém, no caso, um psiquiatra, né, uma pessoa que saiba realmente identificar aquilo, vai dizer, olha, desse jeito não dá mais. As pessoas, muita gente tem e não sabe, doutor Igor. A maioria, na verdade, tem e não sabe, porque é um acúmulo de sintomas e situações que a pessoa vai vivendo, e quando ela se percebe, na maioria dos casos, infelizmente, já está dentro de um colapso, né, Isa? Eu costumo dizer, Olga, que só tem burnout quem ama o que faz. É excesso de trabalho? Seria isso? Está muito intimamente relacionado ao excesso de trabalho. Depressão? Duas coisas. Só tem burnout quem ama o que faz. Por quê? Porque a pessoa, ela gosta tanto daquilo que ela faz, e ela faz tanto que ela esquece de si mesma. Se entrega total. O burnout é a ausência de si mesma. Isso, e aí ela perde a referência do limite. E ficar resolvendo situações diversas no trabalho, e sem uma palavrinha mágica que a gente não está sabendo usar. O não. Ah! O não é a nossa referência. Eu tenho uma dificuldade de dizer não, minha filha. Total, total. Quem não tem, né? O não, ele está muito relacionado à nossa referência de limite. Eu sei o meu limite, a Isa sabe o dela, você sabe o seu. Se a gente não estabelece isso socialmente, a gente perde o parâmetro. É. Eu tenho falado sobre isso, inclusive, nas palestras. Como encontrar limite no mundo sem limites. E como é que a gente encontra isso, Isabela? Então, é fazer uma mudança de comportamento. Claro que informação não muda comportamento de uma hora para outra. Você vai ter que realmente pensar se aquilo faz sentido para você. Agora, o não, por exemplo, como o doutor está falando, ele nos é colocado na infância como uma coisa negativa. Mas o não também é muito positivo. Você falar não para alguém, é sim para você. Certo? Agora, outra coisa que eu acho muito importante a gente aproveitar o seu público que está nos acompanhando. Só tem burnout quem ama o que faz. Ao mesmo tempo, vai acontecer uma coisa. Sabe aquela história do copo d'água que cai um pingo e aí transborda? Um momento de muita infelicidade. E aí o corpo vai dizer, pera, desse jeito não dá mais. Então, só tem burnout quem ama o que faz. E segundo, aconteceu alguma coisa que deixou ela completamente triste, desvalorizada. E aí o corpo fala, desse jeito não dá mais. Olha, eu estou aqui recebendo muitas mensagens de fãs seus. Opa, um beijo. Que bom rever Isabela. Para mim, é a melhor jornalista. Oh, meu Deus do céu. Beijos. Que lindo o carinho aqui. Se você quiser se manifestar também, pode mandar aqui, que a gente aproveita até a vinda do doutor Igor aqui, para responder alguma pergunta. E as pessoas também estão te perguntando o seguinte, está fora da TV? Por enquanto, sim. Está longe de tudo? Por enquanto, sim. É curioso quando algumas pessoas me perguntam, Isabela, onde você está? E aí eu digo, eu estou livre. Eu estou livre para vir aqui. Eu estou livre para ir onde me chamam. E justamente, por enquanto, para poder transmitir essa mensagem de saúde da mente. O bem-estar da mente. Até porque, por muitos anos, Olga, a gente ouve falar coisas tão equivocadas sobre pessoas que têm algumas patologias relacionadas à saúde mental. Então, estou aqui, como jornalista, pesquisando muito assunto. Tem duas mil pessoas em contato comigo, contando as suas histórias. Agora, o curioso é que, em maio, a Organização Mundial da Saúde incluiu, finalmente, a síndrome de burnout dentro do ambiente profissional. Até maio, o diagnóstico era muito abstrato, sabe? Inclusive, as próprias empresas... Como é recente isso, né? O termo, sim. O termo é recente, porque a gente estava conversando, né, Isa, lá atrás. O termo é bem recente, mas o que a gente está vivendo muito é a possibilidade de falar mais sobre o tema. Essa mesma, esse mesmo fenômeno ganhou em outras décadas, em outros momentos, outros nomes. Por exemplo? Por exemplo, como estafo, como cansaço, né? E já era. O que é burnout? Burnout é um... Eu acho que é a forma mais simples de a gente falar para as pessoas. É o nome de um médico ou de uma pessoa? Não, burnout é um termo em inglês, onde a pessoa se queima, ela está queimando, ela está para explodir. Sim. Está em ponto de explosão, e isso é explosão do ponto de vista psíquico, emocional e físico também. Então, essas três unidades, elas entram em colapso. As pessoas estão perguntando também se tem profissões mais suscetíveis ao burnout. Especialmente aquelas que não podem errar. Por exemplo, em 1980, uma médica americana chamada Christina Maslach, ela lançou um livro chamado The Cost of Caring, que é o custo de cuidar. Então, naquela época, eram médicos, enfermeiros, policiais e professores. Hoje, você inclui pilotos de avião, jornalistas e todas aquelas pessoas que não podem cometer um erro porque vão influenciar a vida de muitas. Jornalista não pode cometer erro. Não, sai um meme na hora, né? Não sai. Se a gente gagueja, sai um meme na hora. Então, pessoas que não podem errar de jeito nenhum, ou seja, estão sob pressão constante, têm mais risco de desenvolver burnout. Outra coisa que eu já cruzei aí de informações. A nossa crise social e econômica, ela provoca uma insegurança na pessoa e ela tem mais dificuldade de dizer não. Por exemplo, hoje também falo nas empresas, existe a armadilha da competência. Olga, parabéns, você fez um excelente trabalho, então agora eu vou te dar mais um trabalho. E aí, para você dar conta desse trabalho, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. E geralmente vai ser suas horas de sono, a sua alimentação, o seu lazer, porque hoje as empresas não remuneram algumas delas, tá gente? Claro que tem exceção com retorno financeiro ou emocional. Retribuem com mais trabalho e aí a pessoa se sente valorizada e ela não vai conseguir dizer não, doutor, sabe por quê? Porque ela vai ter medo de perder o emprego, porque tem 13 milhões de desempregados e as pessoas têm responsabilidades financeiras. Então, é muito melhor você pensar uma maneira de quando esse chefe seu te dá um trabalho extra e dizer, chefe, obrigada, eu sei que você confia em mim, você está me dando mais um trabalho, só que se eu fizer isso, eu posso ter uma consequência e aí você não vai me ter mais. Existe uma idade que a pessoa é mais propensa, em qualquer idade, sexo, não importa? Qualquer idade, a gente pode ter desde pessoas mais no nível de adolescência até a terceira idade, só que o adulto jovem para frente é que são os mais acometidos, né? Quem está acumulando funções? Até pela sobrecarga de acúmulo de funções, né? É a casa, é a família, é o trabalho, são os amigos, é o curso novo que ele quer fazer, a gente também não quer ficar para trás em nenhum momento, a gente quer sempre aumentar a nossa bagagem de repertório, a nossa bagagem de informações, a gente quer sempre aprender, jovens podem ter. Por estresse de pressão com relação a estudo, a faculdade, não, isso não? Na verdade é aquilo, desculpa doutor, um estresse eventual por alguém que está estudando não é burnout. Não é burnout, isso a gente não considera. Porque burnout é só dentro do ambiente profissional. Agora é muito importante a gente dizer o seguinte, Olga e doutor e quem está nos assistindo, não tem vilão e não tem vítima nessa história, porque senão a gente fala de uma maneira que só a empresa é a responsável por aquele burnout. Dois fatores, existe uma carga que vem da empresa e existe uma responsabilidade também do funcionário. Então não tem vítima e não tem vilão, porque senão também a Isabela se tornou uma inimiga. Não, pelo contrário, eu quero que as pessoas olhem para si, entendam se aquele contexto está fazendo sentido, aquele contexto profissional e não esqueçam que a vida é um sopro. A gente acabou de ver um caso, né, da Fernanda Yang. Isso. Então a vida é um sopro, você não precisa parar com uma doença, você pode parar voluntariamente para fazer uma pausa e reavaliar se aquilo que você está fazendo faz sentido. Aliás, esse é o tema do livro que eu estou terminando essa semana. Olha, eu termino essa semana, vai depender da editora, que eu comecei em 2016, Olga. Só que eu comecei em 2016 para mostrar o que está acontecendo com o nosso tempo, esse tempo de tecnologia, excesso de acessos. Depois de 150 pessoas que eu entrevistei, o Papai do Céu me deu a síndrome de burnout para que eu realmente soubesse falar sobre isso. Agora o livro vai ficar mais completo ainda. Olha só que interessante aqui o que essa pessoa está escrevendo. Eu era a parte, essa não, essa era a parte mais triste, vou ler o texto dela. Já me disseram que eu precisava ir à igreja e procurar Deus. Aí eu digo, povo sem sensibilidade. Isabela Camargo, obrigada por cada explicação. Eu precisei dizer no trabalho, olha, a repórter Isabela Camargo está passando a mesma coisa que eu, para que as pessoas entendessem e se importassem por isso. Eu arrepiei. Forte isso, né? Uma personalidade, uma pessoa respeitadíssima, conhecida. Quantas pessoas estão ajudando nesse momento, né, doutora? Sim, e usando esse momento agora para a gente falar mais sobre o assunto. Porque, de fato, é um tema que ainda está no submundo, né? Estava na clandestinidade até setembro do ano passado. O médico disse, vamos lá, o que estão falando aqui? O médico, meu sobrinho está no terceiro ano de odonto, trabalha dentro da faculdade, foi diagnosticado com burnout. O médico disse que é normal estudo e muito trabalho. Olha, isso daí... Que é normal? Não, normal não é, porque o que eu entendo, o que a gente entende dentro de saúde mental, é a gente funcionar em equilíbrio. Fato que é difícil a gente viver e manejar todos os estímulos que a gente tem no dia a dia. O trânsito, a cobrança, as contas que chegam no fim do mês, tudo isso é difícil de manejar. Agora, a pessoa entrar em colapso, ela não conseguir sair da cama dela. Eu tive pacientes que não conseguiam tomar banho sozinhos, que não conseguiam. É sério. É uma questão que é diferente de um estresse pontual. Importante... Que normal isso, fato, não é. Buscar mais informação, ler mais, ouvir o que essa maravilhosa fala, arroba Isabela Camargo Real, o Instagram dela. Quer divulgar o seu Instagram, doutor? É, Clínica Maia. Clínica Maia é a do doutor Igor. Logo vamos ter um livro e a gente torce para que você volte logo para a telinha. Gratidão, Olga. Posso só falar mais uma coisa? Vale. A gente tem que ter mais acolhimento, partindo dessa mensagem que nós recebemos, a gente tem que ter mais acolhimento para as pessoas com dores invisíveis. Porque é muito mais fácil a gente acolher alguém que está sangrando, alguém que está com uma perna quebrada. Porque quando alguém tem fibromialgia, por exemplo, dor na coluna... Ninguém está vendo. Sempre a pessoa fala assim, ah, será que não é frescura? Depressão, ansiedade, síndrome de burnout, é só mais uma dor invisível, que eu estou aqui com muito carinho, respeito e responsabilidade para tirar esse assunto da clandestinidade. Então, temos que ter mais acolhimento para aquela pessoa que está do nosso lado. Você está vendo algo que a pessoa está diferente. Você está vendo que ela está tendo crises nervosas. Prestar mais atenção no outro. Exatamente. Então, gratidão. Conte comigo. Gratidão você ter vindo. Gratidão mesmo. Muitíssimo obrigada. Sucesso. Abriu um pouco a história, né? Obrigada. Eu que agradeço. Foi ótimo. Obrigado, Olga. Obrigado, Olga. Obrigadíssimo, meu amor. Um prazer. Agora vamos tratar com a nossa doutora advogada. Boa tarde. Boa tarde, Olga. Obrigadíssimo por ter vindo lá de Cascavel direto aqui para nos atender e atender o nosso público. Já tem muita pergunta para você, ou se tem, você tem perguntas aí a fazer? Celso Tavares, coloque, por favor, na tela o nosso telefone, que é o 964-87-4908. Fez boa viagem? Ótima viagem. Excelente. Que bom. Agora vamos lá. Meu pai faleceu, deixou um testamento, beneficiando a segunda esposa, com quem ele vivia quando morreu. Somos dois filhos do primeiro casamento e mais um do segundo casamento. Nós temos como anular esse testamento? Veja bem, Olga, as pessoas fazem uma confusão com essa questão do testamento. Testamento é muito importante e verifique o seguinte, quando você quer beneficiar alguém, você pode dispor só 50% do seu patrimônio. Não é assim? Eu quero fazer... Se você tiver herdeiros, você não pode dispor de todo o seu patrimônio. Então, nesse caso, essa pessoa fez esse testamento para essa esposa e deve ter colocado lá até 50% dos bens para essa pessoa. O que sobra, no caso, vai ser dividido entre os herdeiros. No caso, a esposa é uma herdeira legítima, então vai ser dividido também entre ela. Para a questão da anulação do testamento, por exemplo. Não é tão simples assim anular um testamento. Quando se faz o testamento, nós sugerimos que ele seja feito por instrumento público para evitar lá na frente que alguém venha discutir e querer, de repente, até anular o testamento. Então, vejo assim, olha, que vocês vão ter que aceitar esse testamento, né? Não tem como contestar, então? Existe como contestar, mas a probabilidade de ter ganho, de ter um bom resultado nação é muito pequena. Separei da minha esposa, posso entrar na justiça para conseguir a guarda compartilhada dos meus cachorros? Hoje em dia... É, hoje se briga, não é só por filho, não. É porque os cães também, os gatos, enfim, os animais da estimação, eles são considerados filhotes da gente, né? Então, no passado não se tocava nesse assunto, mas hoje em dia, né, já se discute também com quem vai ficar os animais. Então, nesse caso, você pode ficar tranquila que você vai ter também o direito a permanecer com o seu animal, vai ser... A lei protege também essa questão. O que o nosso amigo aqui tem que fazer? Porque se a pessoa não está... Ele vai para o juiz... Vai ter que entrar com uma ação judicial. Pega o advogado e entra com uma ação. Pega com uma ação, é, pega através de um advogado, vai entrar com uma ação judicial para ter garantido os direitos e período. Como se fosse um filho, tal, 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 tal dia vai ficar com os cachorros, você fica com os cachorros, tais dias eu. Exatamente, se eles não entraram no acordo, melhor sempre que se entra no acordo, mas se não entrar no acordo, o caminho é procurar um advogado. Ok, fui casada há 18 anos durante... Não, estou separada há 18 anos e fui casada durante 26 anos. Não sou divorciada, meu marido faleceu há um ano e ele tinha uma namorada, essa mulher entrou com pedido de pensão. Ela tem direito? Eles namoravam juntos. Bom, a questão hoje em dia de não morar juntos não é mais assim uma determinante que vai realmente solucionar, porque existem casais que optam, mesmo constituindo uma família, mora um numa casa, outro no outro, mas o que vai levar em consideração no caso é qual era o objetivo dessa união. Era um simples namoro ou eles realmente estavam como família, porém um morando em cada casa. Se for assim, ela vai ter direito sim à pensão. Até porque, mesmo casada, você já está separada de fato dele há muitos anos, né? Agora, suponhamos que você recebesse uma pensão alimentícia dele. Nesse caso, se ele pagava uma pensão alimentícia, você pode se habilitar para continuar recebendo o valor da pensão alimentícia. Agora, para que essa namorada venha a receber, ela vai ter que provar que realmente existia uma união entre eles. Não é assim, vai chegar lá no INSS, vai se habilitar e já vai conseguir o benefício. Não funciona bem assim, não. Ok. Meu marido faleceu, faltam 10 prestações da casa própria para pagar e está tudo no nome dele. Está quitado? Depende muito do contrato que foi realizado. Ah, é? Eu pensei que se morria, estava no nome da pessoa que estava. É, existem contratos onde ele já é feito um seguro, se a pessoa vier a falecer, quita-se automaticamente. Agora, se no seu contrato não constar esse seguro, infelizmente a dívida fica para os herdeiros. Ok. Porque quem herda os bens, herda as dívidas. É, quem herda os bens, herda as dívidas, né? Filho único na morte dos pais, tem de fazer inventário? Com certeza. Ah, não, Roseli. Mas só dele não vai dividir com ninguém. Não, mas inventário é maravilhoso, tem que ser feito. Maravilhoso, é muita grana inventário. Mas doação também vai grana. Se você faz uma compra e venda de um bem, algo, você vai ter que pagar o ITBI, vai ter que pagar a escritura, também vai ter gastos. Já, mesmo sendo filho único, para que ele possa realmente exercer o direito sobre os bens, é necessário que se faça um processo de inventário. Se ele for maior de idade, é um processo simples, que pode ser feito até de forma extrajudicial, através de uma escritura pública, se resolve rapidinho. Mas você não vai fugir do imposto, né? Do imposto de transmissão causa-mortes, que vai variar de um estado para outro, de 4 até 8% do valor do patrimônio. Mas tem que fazer. Tem que fazer inventário. A Valdenira está desesperada e falou, pelo amor de Deus, me ajude. Tenho um filho de 4 anos, moro com o pai da criança, em um apartamento que era dos pais do meu marido, e está indo para leilão. Me ajude, não posso ficar sem teto. Está indo para leilão por falta de pagamento. Dívida trabalhista. A dívida trabalhista? Bom, o que ela vai poder fazer, tendo esse único bem, mas o seu bem ainda está no nome dos avós, né? É. Porque, assim, olha, a casa que a pessoa reside, ela é empenhorável. Então, você vai ter que procurar um advogado para que ele esteja entrando nesse processo e provando que esse imóvel é destinado à residência para que seja, de repente, declarado a empenhorabilidade desse bem. Tá, Roseli, é assim, quando a pessoa só tem um imóvel, só um, vai a penhora do mesmo jeito? Não, não, não. Porque é o único bem que ela tem. O único bem que ela tem não vai ser penhorado por dívida se for destinada à residência da família. Nem a trabalhista? Não, não vai. Aqui tem mais uma pergunta, tu já responde, mora há 10 anos com uma pessoa, tem dois filhos, ele fala que eu não tenho direito a nada. 10 anos não tenho direito a nada? É. Para que isso ocorra... Isso é ele que fala, né? Bom, normalmente isso é comum. O comum, eu quero dizer, é a pessoa dizer que o outro não tem direito a nada. Agora, se nesse período de 10 anos ele construiu um patrimônio, comprou uma casa, um apartamento ou carro, você tem direito a 50% do que ele adquiriu no período que vocês estão juntos. Então, não espere que ele, de repente, venha vender esses bens. Procure um advogado, já entre com uma ação pedindo a partilha dos bens que vocês adquiriram durante esses 10 anos. Porque, normalmente, a pessoa fica ali inerte, não toma uma posição, só fica naquela história. Não, você tem que ir para a ação, não fica esperando acontecer, não. Mais um caso aqui que, com certeza, porque quando a gente responde uma pergunta, tem várias iguais. Então, a gente sabe que responde a muita gente. Ela tinha uma casa, vendeu, mudou de cidade, foi para a cidade do namorado, comprou lá uma casa. Não tem nenhum papel, eles não são casados no papel. Ela diz o seguinte, mas ela tem documentos que dizem que a casa era dela. Se se separarem, ele vai ficar com alguma coisa? Eles moram junto hoje. Vai a dica aí para você, hein? Para não fazer errado. Para não fazer errado. Quando você vende o imóvel, você tem que ter a documentação e, no momento que você vai adquirir outro, que fique registrado que essa compra, ela veio com o valor que você trouxe já anteriormente a esse relacionamento. Nesse caso, não vai ter direito, não. Se você tiver como provar, vamos supor, você vendeu lá a tua casa na cidade que você morava, por 500 mil reais, logo você veio, comprou outro imóvel e utilizou essa quantia, você tem como provar isso, ele não vai ter direito. Pode até querer discutir judicialmente, mas não terá direito. Nunca, olha, que eu faço há anos esse tipo de entrevista com advogados. A gente, a Roseli já trabalhou comigo mais de 10 anos. Nunca tive uma pergunta dessa. Manda lá. Tenho 98 anos e não me dou bem com nenhum dos meus seis filhos. Eu posso deixar em testamento toda a minha herança para o meu papagaio? Está aqui a pergunta. Nossa, que pergunto bem interessante. Muito interessante. O que você pode fazer agora é vender esses bens, porque enquanto você está vivo, pode fazer o que bem quiser com eles. Porque assim, se você tem herdeiros legítimos, você pode só testar 50% do seu patrimônio. Os outros 50% vai ter que ficar reservado para os herdeiros necessários. Então, nesse caso, para que você não deixe nada para ninguém, o que eu sugiro é que você venda o que você tem e acabe com o dinheiro. E está aí quando o papagaio morrer? Não, daí ele não vai deixar para o papagaio, porque não existe possibilidade de ele deixar. Mas a gente sempre vê notícias internacionais desses ricos do mundo que deixam para instituições que cuidam de animais. Instituições. Então, meu amigo, não deixa para o papagaio. Deixa para o papagaio. Menos que ele venda, enquanto ele está vivo, ele consiga vender e daí repassar esse dinheiro em vida. Não vai adiantar, meu amigo, o papagaio vai ficar só com 50%. O resto vai ficar lá com os filhos, não tem jeito. Vai ficar com os filhos. Mande a sua pergunta, tem mais. Muita bronca por aqui. Dá tempo para a gente responder mais umas pessoas. A nossa amiga aqui, ela vive com um homem, ele tem três filhos e dois deles xingam ela o tempo inteiro e mandam ela embora. Ela diz que chega, ela quer fazer o divórcio. O que ela faz? O que você faz é o seguinte, procure um advogado, se de repente a sua situação, você está sendo agredida verbalmente dentro da sua casa, você pode entrar com um pedido para que ele desocupe a casa e você continue morando nela, mas tome uma atitude, realmente, pelo que eu vi, você está interessado em resolver, a vida passa rápido demais para a pessoa ficar sofrendo tanto, procure um advogado que de repente você pode até vir atirar esse pessoal de dentro da casa e continuar você morando nessa casa até que se resolva o divórcio. Boa notícia. A Aline é o seguinte, ela tem 60 anos, é casada com um homem de 84 anos com separação de bens. Ele tem muitos bens que foram adquiridos na constância dessa relação. eles moram juntos há sete anos, ela tem direito a alguma coisa? Ela vai ter direito... Ela coloca assim, posso confiar nos advogados? Eu vou dizer que sim, né? Como que eu vou falar aqui? Ela diz que os advogados são tudo amigos dele. Ah, não. Daí, se é assim e a cidade for pequena, eu sugiro que você procure um advogado na cidade mais próxima, alguém que não tenha ligação com essa pessoa. Porque, infelizmente, a gente tem profissional em todas as áreas de todos os tipos. Mas, voltando à questão, o que ele adquiriu na constância do casamento, desde que ele está com você, você tem direito a 50%. Porque esse regime de bens, que é separação obrigatória de bens, é devido ao fato da idade dele, ser um pouco avançada, mas não te impede que você tenha direito ao que ele adquiriu na constância do casamento. Ok. Meu marido, sou casada, dá três filhos do outro casamento, em caso de morte dele eu tenho direito aos bens que ele tinha antes de nos casarmos? Só se for casado com comunhão universal de bens ou se ele fez um testamento beneficiando essa pessoa. Senão, se você for casado com comunhão parcial de bens, não tem direito ao que ele tinha antes de casar. Ok. Infelizmente para você. A doutora Roseli tem de voltar ao programa. Coloca o Instagram da doutora Roseli, Roseli com Z. Seu Roseli é com Z, né? Olha lá, doutora, é só Roseli Bresciani, esse é o Instagram dela, você pode entrar lá e fazer pergunta que tu responde, né? Ah, respondo, com o maior prazer. Você que não teve a sua resposta aqui hoje, entra no Instagram dela, Roseli Bresciani, arroba Roseli com Z, Bresciani, que ela vai tirar as suas dúvidas, tá bom? Muitíssimo obrigada por ter vindo, foi ótimo ter você aqui e a gente se programa para você voltar, tá bom? Super beijo para todos vocês, muitíssimo obrigada pela companhia. Meio dia, espero por vocês. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.